E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe mais um programa gratuito e interessante para quem curte e trabalha com gráficos vetoriais, que é o Graph Designer. Graph Designer é uma ferramenta alternativa a programas pagos como o Illustrator e também uma segunda opção a outro programa vetorial excelente e gratuito, que já citei por aqui, chamado Inkscape. Graph te permite criar diversos tipos de trabalhos, como design de telas, ícones de trabalhos para impressão, ilustrações e outras coisas. E em uma das postagens do blog deles, você até encontra o que algumas pessoas já criaram com a ferramenta. Vale a pena dar uma olhada. Uma das coisas mais legais dessa ferramenta é que ela é multiplataforma, já disponível para Mac, Windows, com a opção versão portátil, Linux, Chrome, em breve para iPad e Android e navegador. Ou seja, você pode desfrutar da aplicação direto do seu navegador sem precisar baixar absolutamente nada. Falando da interface do programa, dá para ver que tudo aqui é bastante simples e intuitivo, já que conseguimos ter uma rápida visão geral das suas ferramentas de uma forma bem organizada e limpa. E se você já usa ou usou algum programa desse tipo, fica ainda mais fácil começar a explorar. Outro recurso interessante e bastante útil que o Gravity Designer possui é o serviço de nuvem também gratuito, Gravity Cloud. Permitindo assim você manter seus arquivos seguros e acessíveis para onde você for. Basta criar sua conta e pronto. Bom, esse vídeo é apenas para mostrar mais essa opção gratuita que você pode utilizar para criar seus trabalhos. Então, dá uma olhadinha nos links que tem no site para saber um pouco mais sobre ele. Redes sociais aparecendo na tela, deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais, aprendiz! Tchau, tchau, tchau!